O meu sonho espalhou o rosto pela cidade ocupada, Juntei mar e juntei espuma com suor e com desejo, O mais de esta a abrir em maio, O meu sonho há de ser a conchinha de onde não saio. O meu sonho há de ser a conchinha de onde não saio.